Para quem não conhece o durômetro, isso aqui analisa a dureza dos metais. Então o embutimento já aqui, tá vendo? Aí se você quiser ver a dureza dele, você põe aqui, centraliza no ponto que você quer. Esse aqui é manual, vem aqui, roda para... Dá um clique, aí vai analisar a dureza. Em HRC, vamos lá. 46.7 HRC, duro. Agora, 46.8, deu o bip. Deu a pecinha, 46.8, duro pra caramba.